O cliente entrou na sua loja pela primeira vez, é muito provável que ele não vai comprar. A grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas não vão comprar por impulso na primeira vez que visitam a sua loja. 99% não vai comprar naquela primeira visita. E aí, muita gente comete um erro que eu vejo acontecer ainda, que considera que esse primeiro estágio já é se tem sucesso ou não na venda. Fala assim, ah, eu consegui trazer mil visitas e não consegui vender para ninguém. Considerando que a pessoa entrou a primeira vez. É muito provável que realmente você não vai conseguir vender para a maioria ali, para a grande maioria. Mas, não acabou ainda o processo. Aquela pessoa que te visitou e não comprou, você precisa fazer alguma ação com ela, remarketing, ou tentar capturar o lead, né? E através de alguma forma, que a gente também já falou em outras aulas, oferecendo algum benefício para que você incentive ela a deixar o cadastro dela mesmo que ela não comprou, para você fazer alguma ação depois, através de inbound marketing, alguma coisa que você consiga atrair a atenção dela de novo, né? E o remarketing é você anunciar para ela em vários outros canais para que ela volte a visitar você. Então, se você abandonar esse visitante, a pessoa entrou na sua loja e não comprou, e você não fizer remarketing, você não fizer ações de inbound marketing, capturando o contato dessa pessoa, você vai ter muito problema de conversão. Porque, como eu falei, a maioria esmagadora das pessoas não vão comprar de você na primeira vez que elas visitam a sua loja. Você precisa fazer um trabalho para converter. Você precisa considerar o funil de conversão. Você atrai a atenção, você faz com que a pessoa se interesse por você, que ela se relacione com você e para que ela compre, que ela converta no final. Se você não fizer um trabalho, né, trazer a pessoa de cada estágio do funil para o próximo estágio do funil, você vai ter problema de conversão. E eu vejo muita, muita, muita loja achando que a conversão é alguma matemática simples. A pessoa entrou, ela compra ou não. Se ela comprar legal, converteu. Se ela não comprar, acabou. Esqueci. Não. Essas que não compraram, que você tem que ir atrás. Essas que não compraram, que você tem que fazer com que elas convertam, para que você consiga, assim, converter, gerar vendas na sua loja virtual.